Passamos por um atentado, tem sequelas até hoje, eu tenho doença autoimune, a minha filha teve síndrome do pânico, a nossa família é atacada, a nossa G, um aninho e pouco, atacada, muita maldade, não querem ver o bem do nosso Brasil. Falam, são vários rótulos que ele tem, falam que ele não gosta de mulheres e ele foi o presidente da história que mais sancionou leis para as mulheres, para a proteção das mulheres. 70 leis, 70 leis de proteção para as mulheres, falam que ele não gosta de mulheres, mas ele sancionou a lei que dava direito às mães com filhos de microcefalia de receber o BPC. Ele está cuidando de uma mulher-mãe, quando ele cuida de uma criança rara, ele está cuidando de uma mulher-mãe, quando ele leva a água para o Nordeste, quando ele leva a água para o Nordeste, ele está cuidando da mãe dona de casa, a mãe que leva o balde ali, a bacia na cabeça, para fazer o alimento, para dar banho nos seus filhos. Esse é o presidente que fala que não gosta de mulheres, a diferença é que ele faz, a diferença é que ele não quer se promover, nós não queremos nos promover, nós queremos fazer, nós queremos entregar. E esse é o nosso compromisso, desde o dia 1º de janeiro de 2019, que nós iríamos trabalhar e não iríamos deixar ninguém para trás. Esse é o nosso trabalho pela nossa nação. É um novo ciclo, meus queridos, mas eu creio que Deus é por nós, eu creio que Deus é pelo nosso Brasil, eu creio na libertação, eu creio na salvação, eu creio na cura, eu creio no resgate, e eu creio que o Brasil será celeiro de bênção para outras nações. As palavras do Senhor vão cumprir nessa terra. Sejam fortes, queridos, sejam fortes e corajosos, não negociem com o mal, essa luta não é contra homens e mulheres, é contra potestades e principados. A palavra do Senhor não vai voltar vazia. Muito obrigada pela oportunidade.